E aí galera, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu tô às 6 horas da manhã fazendo um vlog porque eu vou mostrar meu dia na escola Hoje é quarta-feira, dia 13 E é isso, eu vim mostrar minha quarta-feira que eu acho que é o dia mais legal Porque tem educação física, aula de artes, aula de ciências, que a gente sempre vai pro laboratório Só que depois caga tudo, vem história e geografia, mas vai ser muito legal, eu vou mostrar tudo pra vocês, é nóis Gente, eu cheguei atrasado, ferrou, mas eu vou tentar entrar, mas eu cheguei atrasado Gente, essa daqui é a Julie E a gente tá na troca de aula, a gente tá indo pra aula de educação física agora A gente tá aprendendo sobre... Sim Que é sobre o quê? Calma Neurônios É o que você não tem É, nossa É que eu não tava prestando atenção Eu vou mostrar ainda Tá Oi, eu não me quero agradecer Ai, ai Eu tô gravando o vlog da escola Super top, me sigam no Insta Vai, fala de novo Gabi.juliaz, me sigam no Insta É isso, beijos Olá, amigas, me sigam no Insta também, Juliana Especinares Beijinhos E quando o Tix também, ó É Gabs underline... Não, é Gabs... É, Gabs underline Julie Vai tá tudo aqui embaixo Tudo aqui embaixo Eu acho que o Luiz vai... Oi, anjo Vem, que idiota E aí, Rodri, beleza? Eu tô gravando um vlog pro meu canal Um vlog pro meu canal Preto favor, segura minha camisinha pra poder tirar essa O que aconteceu? É um take só É o quê? É que eu tô gravando o vlog do meu canal Ah, oi, vlog Não, pera, oi, cana... Que pesado, mano Gente, agora eu tô na aula de educação física Eu vim aqui no... Nossa Eu não posso mexendo, sei lá... Nossa, mano... Aí tá, o Rodrigo e o Ian É nóis Gente, agora a gente tá na aula de história E a gente vai... Oi, galera E a gente vai pra informática fazer... Ah, não, eu não quero ver você, não É nóis Olha isso, eu tô muito suada Acabei de se desabora Aqui, ó... Tá saindo Opa, minha amiga Tá, minha amiga Não, 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 não Ô, Paulo, Paulo Mano, eu acabei o negócio, né Aí eu tô disfarçando aqui Porque não pode, mas... Mano Por quê? Opa Ai, que bosta, mano Tem mil histórias pra cantar Tão linda com a lua no céu Tão linda com a lua no céu Tão linda com a lua no céu Então, gente, acabei de chegar em casa É isso Espero muito que vocês tenham gostado Eu mostrei minha quarta-feira Me arrisquei bastante Quase fui mandando pra fora da sala Porque meu professor teve uma hora que pegou Meu celular Mas é isso Espero muito que vocês tenham gostado Já deixa o seu gostei aí Se inscreve no meu canal Se você não for inscrito E é isso Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo E é isso